Doutor Ângelo Maiolino, do Conselho Científico da IMF Latinoamérica e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Hospital do Fundão. Os avanços foram significativos em relação ao tratamento do mieloma aqui no Congresso de Hematologia, doutor Maiolino? Bom, olá a todos. Eu posso dizer assim que pouquíssimas doenças contam hoje com uma tal disponibilidade de novos medicamentos para o seu tratamento. O mieloma múltiplo vem realmente apresentando uma evolução na sua abordagem de tratamento que chega a espantar realmente. Nos últimos dois anos foram cerca de sete novos medicamentos aprovados, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, para o tratamento do mieloma. E a gente imaginava que essa seria uma evolução que demoraria mais e qual a nossa surpresa quando aqui no evento da Sociedade Americana de Hematologia, aqui em San Diego, mais outras classes de drogas vieram a se juntar àquelas já conhecidas e que podem ser utilizadas num futuro breve para o tratamento do mieloma. Quer dizer, claro que ainda a base do tratamento continua sendo aqueles medicamentos da classe do Velcade, que todos vocês conhecem, e da classe da talidomida. Então, a gente tem o Velcade, o Bortezomib, agora a nova aprovação que teve no Brasil do Carfilzomib e futuramente o Ixasomib, que é o primeiro dessa categoria de medicamentos que pode ser administrado por vioral. E da turma lá da talidomida, entrou a Lenalidomida, que a gente tem uma perspectiva real, falo perspectiva real para vocês que seja introduzida no Brasil já no próximo ano, e também a pomalidomida e existem novas, que a gente chama de medicamentos imunomoduladores em teste. E o transplante autólogo, a notícia é essa também, também permanece, mesmo na era desses novos medicamentos, como uma base do tratamento. Autólogo é da própria pessoa? O autólogo, exatamente, aquele famoso transplante onde a própria pessoa faz a doação para ela mesma e o transplante é feito. Então, essa base de tratamento, ela continua sendo baseada nessas duas classes de medicamentos, no transplante, mas várias novas categorias têm entrado. O que eu posso ressaltar são os resultados muito impressionantes com aquilo que é chamado anticorpos monoclonais. A gente pode citar o exemplo desse medicamento chamado Daratumumab, que é um anticorpo monoclonal, e os resultados no tratamento do mieloma em recidiva, quando a doença volta, são impressionantes, jamais obtidos com qualquer outro medicamento, mesmo em associação. Então, na realidade, dois estudos, que foi o estudo chamado Castor e o outro estudo chamado Pollux, mostraram uma vantagem extremamente importante para a utilização do Daratumumab, quando comparado ao tratamento padrão no Pollux, lenalidomida e dexametasona, e no Castor, Velcade e dexametasona. Então, a incorporação desses novos anticorpos monoclonais, e a boa notícia também para os nossos pacientes no Brasil, é que o Daratumumab, dado a esses resultados, existe uma fortíssima possibilidade de ser aprovado também no Brasil a partir do próximo ano. Isso posto, a gente pode contar no armamentário terapêutico do mieloma, para o próximo ano, com o Carfilzomib já aprovado, com a lenalidomida e com o Daratumumab. Claro que a aprovação, todos vocês sabem, infelizmente não representa acesso. Esse é o próximo passo que a gente tem que ter. O acesso não pode ser só feito no sistema privado, no sistema dos convênios, tem que ser feito também no sistema público. A gente imagina que essa vai ser uma longa batalha, que a gente vai ter que travar, mas o que eu posso falar para os nossos pacientes é que vocês podem contar, como sempre, com a nossa atuação. Tanto dentro pelo IMF, muito importante, assim como a Sociedade de Especialidade, eu represento também a Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Então, em conjunto, todas essas organizações vão brigar muito para que esses avanços obtidos no mundo inteiro também venham para os nossos pacientes brasileiros. Obrigado, doutor Angelo Maiolino.